Se eu voar sem saber onde eu vou Se eu andar sem conhecer quem eu sou Se eu falar e a voz soar com a manhã Eu sei Se eu bebedece a luz que apaga a noite em mim E se um dinheiro disser que já não quero estar aqui Só Deus sabe o que dirá Só Deus sabe o que será Não há outro que conheça tudo o que acontece em mim Se a tristeza é mais profunda que a dor Se este dia já não tem sabor E não pensar que tudo isto já pensei Eu sei Se eu bebedece a luz que apaga a noite em mim E se um dia eu disser que já não quero estar aqui Só Deus sabe o que dirá Só Deus sabe o que será Se eu bebedece a luz que apaga a noite em mim E se um dia eu disser que já não quero estar aqui Na incerteza não saber O que fazer O que fazer O que dizer Mesmo sem nunca pensar Que um dia Que um dia eu faz pensar Não há outro que falar Não há outro que falar Tudo o que acontece em mim Que um dia eu faz pensar Sim Amém.